Olá simios, simias e ao mais uma vez continuamos aqui no culinária animal, valeu simios. Mostraram as tatuagens aí, o significado das minhas tatuagens que ainda tenho. Provavelmente acredito que vou fazer mais, porque eu sou mais débil mental, então é capaz de fazer tatuagem. Não recomendo fazer tatuagem, é uma coisa que marca o seu corpo para sempre. Muita gente acha errado, muita gente gosta. É coisa bem descriminalizada assim. Minha primeira tatuagem foi, acho que com, sei lá, uns 20 anos, acho. 18, 19, 20 anos, sei lá. Foi o apelido, o nome de um amigo meu, é nome não, ele, apelido dele. Ele jogava RPG, ele tinha um personagem, não sei, não sei o que ele gostava de ser chamado Lúcifer. Lúcifer, pesquisando o Google Lúcifer, sai, mas é, protetor de luz, seria o único que eu conheço, protetor de luz. É, tá com sono, hein? É mania normal. Aí, quando você vê a pessoa abrindo a boca, você dá, isso também. Essa tatuagem, foi em homenagem ao amigo meu, que queria homenagear ele. Eu não ia escrever minha família religiosa, eu não ia escrever em um lugar que... Tu sabe que é errado, né? Aí tu escondeu. Aí eu fiz e resolvi fazer na boca. E tu fez aonde? E quem fez? Foi a Kemi, a Kemi. Que fez na minha cidade. Foi de graça? Eu te paguei 50 reais. Foi a primeira tatuagem que eu fiz, ele tinha falecido. É, eu queria fazer uma homenagem pra ele, a lembrança dele. Resolvi, fiz essa tatuagem na boca. Foi a minha primeira tatuagem. Depois de muito, 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 muito tempo, fiz a segunda tatuagem. Eu queria fazer duas tatuagens, na realidade. Eu fiz só uba. Para de precisar, cara. Eu queria fazer duas tatuagens. Eu queria fazer uma bicicleta, que é uma coisa que me seguiu... Bicicão, hein, Chico? Que me seguiu aí um tempo. Dois amigos tinham bicicleta igual, mesma marca, mesmo modelo. E eu... Ele fez ela branca, mas tá valendo aí o símbolo da bicicleta. O segundo é o macaco, né? Foi... Coloquei as duas junto mesmo, porque... Só tinha três aranhas, tinha negociado três aranhas. E... Aí ele fez esse macaco, né? Que é o síbios. Fala, sono. É. Cansadinho. Tem que dormir, pô. Ah, ainda não. Vou dormir só mais... Bem mais tarde. Aqui a nós é produtor de conteúdo. Chegou celular, a gente vai aproveitar. É o símios, 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 símios. Gostei dessa tatuagem pra caramba. O que que é um símio? São as nossas espécies. Nossa espécie é 99. DNA 99,9% de macaco. Símios. É uma tatuagem que eu gostei pra caramba de fazer. Doeu pra caramba, nesse docinho dói pra caramba. Tatuagem não é bom. Eu mesmo sentindo, gosto às vezes de sentir até dor. Eu acho, sei lá, mata a minha loucura. Gostei muito. Foi a tatuagem que me ajudou muito a... Me ajudou muito. A outra tatuagem que fizeram foi da aranha. Da aranha, né? Eu ia fazer um símbolo do culinário animal. Qual é o símbolo do culinário animal? Eita, sono. É uma bosta, praticamente. Uma bosta com boca. A primeira tatuagem foi do... Eu ia fazer, sei lá... O primeiro vídeo do culinário animal. O primeiro culinário animal era uma bosta. Então eu queria... Sempre que Deus dizia, é a bosta mesmo. Então, eu iria fazer uma bosta. Próxima vez eu faço. Falaram pra mim fazer uma aranha. Eu gosto de aranha pra caramba. Acho maneirão, 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 maneirão aranha, tá ligado? Aí eu resolvi fazer ela em homenagem aos bichos que eu gosto. Tá brilhando porque tá com... Tá com... Hidratando. Tá hidratado. Passa aí, lubrificante, né? Tá recém... Recém feito. Tá até depilado o braço. E... Aí virou aranha, fio de ouro. Eu acho que tem um símbolo muito louco aqui do zoide não sei quem aqui. Tem um emoji. Tem um símbolo... Emoji? Nem sabia. Parece um emoji. Parece um emoji aqui. Tá vendo? Tem um pê de não sepulto, eu acho. Deve ser. Não sei. Parece um pê. E ele criou essa aí na hora pegou? Sim, sim. Ele tinha uns desenhos no meio e ele acabou fazendo essas coisas. Tinha... Tem um olho, tá vendo? Eu considero a aranha fios de ouro, sei lá. Eu gostei dela. Achei maneirão. A outra é o... O Rodolfo. Rodolfo. Mas porque é a aranha? Eu gosto de aranha. Eu gosto de aracnídeo, inseto, infertebrados. Eu amo bichos. Fiz a lá pra me fazer uma aranha, eu acabei fazendo uma aranha. É um bicho maneirão. Gosto deles pra caramba. É um amor que eu tenho. E esse pô? Fica pra sempre. Esse ainda vai terminar. Fazer mais algumas coisas e colocar o nome dele. Ainda. Mas não terminou não. É não, não terminou. Saiu com pressa, tinha filha dele, tinha que buscar a filha dele. Aqui eu vou colocar o nome dele, o Rodolfo. Aqui eu vou ver se eu consigo fazer um coração azul aqui no centro. Escrever esses dois aqui. Mas tá bom, sim, cara. O Rodolfo. Eu gostei, eu queria fazer. Você é da bosta que tem que fazer o da bosta. E esse porco, por que o porco? Porco é o Rodolfo. É um pet, o animal de estimação que eu tive. Conta aí dele. Agora vai montar outro? Não, mas foi eu te fazer agora. Rodolfo. Rodolfo é um porco. Sempre quis ter um porco, sempre quis ter um porco. Sempre, sempre, sempre. Era bem louco, louco, louco pelo porco. Até uma vez que eu fui pegar um cachorro de adoção, que era o Fred. Thor. Fred é outro. Teve um monte. Teve mais de um porco? Teve mais de cinco cachorros. Ah, cachorro, cachorro. Eu vi a mulher passando com um cachorro marrão, branco, preto, um olho de cada cor. Eu falei, filho, onde você vai com esse cachorro? Ela falou, eu vou devolver, que eu vou mudar de casa, eu vou levar a zoonose. Eu falei, não, dá ele aí. Ele não tem nem de levar. Pode deixar. Falei, não, tem que ir lá assinar. Eu falei, eu tô indo. Se ela tá indo lá, eu falei, eu tô indo. Eu tô indo, daqui meia hora eu tô lá. Fui lá buscar o cachorro, o Thor. O colega meu catou e pegou um cachorrinho lá. Era o Fred. Era esse bonitinho. Chaveiro. Lá da minha cidade. E eu falei, vamos aproveitar que nós estamos na zoonose aqui. Vamos pegar o porco. Tinha o porco lá? Eu tinha pedido várias vezes pro dono, o cara que guardava os cavalos no sítio, no sítio que eu morava, no segundo sítio que eu morava. O que o porco teve com a zoonose? Eu fui lá buscar um cachorro. Aí nós estávamos lá. Aí eu catei e falei assim, vamos buscar um porco. Eu tinha pedido um porco. O cara estava me enrolando pra me dar um porco. Estimação. Eu passei lá, peguei o rodor. Levei pro sítio, fiquei cuidando dele no tempão. Foi no mesmo dia? Porque tu pegou o cachorro? Foi no mesmo dia que eu pegou o cachorro. Você chegou em casa com o porco e com o cachorro? Sério? No sítio. Um em cada braço, assim, o porco e o cachorro. Aí eu catei, levei pro sítio, cuidei do porco. Passou um tempo quando eu... Eles tinham pedido o lugar pra mim. Meus bichos estavam morrendo. Como a gente tinha pedido o lugar pra tu? Tinha pedido... Nem tinha pedido ainda. Mas os meus bichos já estavam morrendo. Já estava gente entrando lá dentro do sítio. Enquanto eu estava ajudando minha família, entrava gente lá e dava relaxo. Chegava lá um monte de relaxo com o bicho, o bicho morto, o bicho morto. Peguei. Cheguei um dia, como todo dia que saía cedo pra ir trabalhar, ia pro chaveiro, ou dormia no chaveiro. Ia pro sítio, chegava, tá tudo quebrado, todas as coisas... Mas de quem era o sítio? Era de um conhecido meu, só que o cara que queria guardar as vacas lá dentro. O cara tinha pedido o sítio dele lá, do porco. Aí ele tinha que mudar pra outro sítio. Aí ele queria invadir lá. Ao invés dele falar comigo, ele começou a dar relaxo com meus bichos. Um dia eu cheguei lá, o porco estava... Saí em barulho. Não fez barulho nenhum. Saí correndo, pulei o chiqueiro, entrei lá, o porco estava deitado na cama, colchão dele, que tinha um colchão de casal. Era dele. E... Gelado. Andaguei pra veterinária. O veterinário estava com calma. Ele estava com duas feridas, uma facada em cada braço. Peguei. Fui pra... Levei ele pra casa. Sorte que eu estava já pegando uma casa no primeiro lugar. Já estava... É... Já estava em fase de mudando do sítio pra lá. Eu levei o porco. É... Ele rodou, ficou dedodou. Rodou ficou bem. Ficou um tempão. Ficou um ano. Né? Praticamente. Mais de um ano comigo. E... Eu perdi ele. Eu não tive cunhão pra manter ele. Não tive lugar. E... Não tive... Não tive estrutura psicológica. Pensei nele. Pensei em arrumar um sítio pra ele virar o produtor. Arrumei um sítio. Trabalhei pra pagar o carreto, pra levar o porco pro sítio. Levei lá. Ele estava bem. Fui visitar ele. Estava bem. É... Terceira vez que eu fui lá. É... Ele estava bravo. Solto num lugar. Com umas marcas na perna dele. De amarrado. Ah... Assustado. Demais. Nem me reconheceu. E... Pô. Outra vez que eu fui lá. Falaram que ele tinha falecido. Ele tentaram reproduzir ele. Ele não quis. Não se interessou pelas fêmeas. E... E eles castraram ele. E no início do castramento ele morreu. E eu não acredito nisso. Eu acredito que... Penderam ele. Ou mataram ele mesmo. Separaram ele. Trataram ele como um porco. Eu pensei que ele ia ficar... Ou virar um harém. Vira de ser pai. Ficar feliz. Se divertir com um monte de... Namoradinha lá. Mas... Não foi. Aconteceu. Pelo menos eu... Eu quis fazer a homenagem pra ele. Eu... Prometi pra ele que meu pai nunca ia comer ele. Meu pai nunca comeu. E vou ver quando eu vou terminar ele. Acabar. Escrever. E talvez eu faça outros tatuários. Eu sou bem cardenal mesmo. Foda-se minha pele. Vou morrer no caixão. Tá descendo de graça praticamente. Tem outras... Essa tatuagem que eu quero fazer. Outras... É... Outras homenagens. Eu vou fazer. Vou fazer mais umas duas, três, quatro. Tem que pôr um pírselo no mamilo. E é isso. Fazer tatuagem. Vou fazer se eu faço... Saitama. Saitama é o mais foda da Pica das Galáxias. Eu acho que eu não tenho personagem de anime. Sei lá. Saitama seria legal. Fazer e fazer o símbolo da bosta. Só mais duas tatuagens tá bom. Se não fica a pressão de mim já tá... Já tá. Mas sei lá. Quem sabe daqui uns anos, daqui um tempo. Tem as coxas também. Tem. Dá pra fazer uma mamude na barriga também. Eu vou ver se eu faço... Se tiver alguma coisa que eu gostar bastante aí. Eu vou fazer. Vou homenagear. Eu morro, mas aquela homenagem vai ficar um pouquinho mais... Mais tempo. E é isso. Minhas tatuagens. Sim, meus. Sim, meus. Vamos gravar, gente. Vamos gravar. Vamos ir um pouco. Obrigado, Sim, meus. Valeu.